Como a gente pode estimular a criança a falar com dois anos e meio? Então, eu sempre digo aqui, eu não sei se você é pai ou profissional, né? Se com dois anos e meio a criança não tá falando, tá atrasadíssima, já era pra estar trocando turno, alguns turnos. Então, o que eu vou te orientar, não vou te dar uma dica pra você estimular a criança a falar. Vou falar pra você procurar uma avaliação fonoaudiológica, porque já tem um atraso importante aí. E aí, atrasos, a gente precisa saber a motivação, porque pode ser um transtorno do neurodesenvolvimento importante, que pode gerar outros atrasos aí, e aí não pode perder tempo. Tem que saber o que é pra poder estimular da forma correta, tá? Intervenção precoce, sem saber o motivo, você pode intervir da maneira incorreta. A gente só pode pensar em intervenção precoce, apesar do diagnóstico. Gente, uma coisa que eu não falei aqui que é muito importante. A gente vê muita gente falando, o importante não é o diagnóstico, o importante é intervir apesar de. rotulações, ficar atrás do diagnóstico pra intervir é bobagem, coloca a criança em intervenção. Ok, importante, mas qual é a intervenção? Ponto 1, tem questões que precisam de intervenções especializadas, específicas, porque senão a gente sabe que não tem efeito esperado. Ponto 2, quem depende de convênio de saúde, seguro saúde, sabe muito bem que sem um diagnóstico, vocês não recebem os benefícios esperados, né? Vamos pensar somente em questão de reembolso. Então, se você tem o CIDX, você tem direito a uma consulta por semana. Se você tem o CIDY, você tem direito a 5 consultas por semana. Se você tem o CIDZ, você tem direito a quantas consultas o médico disser que precisa, né? Vamos pensar no autismo, por exemplo, que tem terapias que são 15 horas por semana. Então, sem o diagnóstico F84, a criança não vai ter liberado a 15 horas por semana. Então, vejam a importância do diagnóstico. Ah, mas não fechou, vamos intervir. Quem é que tem dinheiro para pagar? Se você não tem o diagnóstico, como é que você vai ter os seus benefícios do convênio liberado? Se você depende também dos benefícios sociais, né? Tem o LOAS, que é o benefício que as crianças com autismo recebem. Se você não tem o diagnóstico fechado, você não tem nem o seu benefício social que garante algumas coisinhas ali para a criança. Então, o diagnóstico, ele não é só um rótulo. Ele é também uma forma de entender as dificuldades, né? Então, sabe, eu gosto de utilizar a seguinte metáfora, né? Analogia, enfim. Que quando a gente recebe ou entende o diagnóstico, fecha o diagnóstico, a gente não é equipe, né? Os pais recebem o diagnóstico, fecham o diagnóstico. Eles estão invariavelmente perdidos na mata. E o diagnóstico, às vezes, é a picada ali na mata, é a trilha que vai fazer com que eles tenham alguma direção, um caminho para chegar em algum lugar devagarinho, ainda tensos, ainda com medo, ainda ali com dificuldades. Porque todo tratamento é caro, é difícil, muda a rotina, é penoso, é um passinho de cada vez, é um passinho de formiguinha, mas dá uma direção. Então, o diagnóstico, muitas vezes, é apaziguador e dá uma direção. Não saber o que está acontecendo com a criança e fazer o tratamento sem saber isso, muitas vezes, causa mais problemas do que benefícios. Tchau, tchau.